Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha A segunda vez Que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti Saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia Tão sozinho Já não podia mais Me esquecer Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo De não dar certo Pensa que o passado Vai estar sempre perto E que um dia Eu posso me arrepender Eu quero Eu quero Que você não pense Em nada triste Pois quando o amor existe Não existe Tempo pra sofrer Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você Desse lugar Eu vou levar você Pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você Desse lugar Uma lágrima Eu deveria ser Somente pra dizer Nasci De um amor Que me nasceu Uma lágrima Caída pelo rosto Sentida De bom gosto E beijar Quem a mim A vida deu Se eu fosse Uma lágrima Eu não Me deixaria Ficaria em seus olhos Como poesia E todo o amor Do mundo Seria Pra nós dois Palavras E carinho Pra depois Uma lágrima Eu deveria ser Somente pra dizer Aí Uma lágrima Uma lágrima Vamos fazer dessa noite A noite mais linda Do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida São momentos felizes Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida São momentos felizes A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte Hoje não sei Não me pergunte se amanhã Não me pergunte se amanhã Não me pergunte se amanhã Vamos fazer dessa noite A noite mais linda do mundo A noite mais linda do mundo Vamos viver nessa noite A noite mais linda do mundo A noite mais linda do mundo Para vocês Me pergunte se amanhã o nosso amor vai existir Não me pergunte pois não sei Não me pergunte pois não sei Olhando em seus olhos vi a sua alma Sua voz macia me deixou mais calmo E vi no seu sorriso todo o meu futuro Uma luz que acende num caminho escuro E vi no seu sorriso todo o meu futuro Uma luz que acende num caminho escuro Beijei sua boca, abracei seu corpo, eu senti de perto o seu coração Ele bateu forte, bateu sim Tava apaixonado por mim Mas ele bateu forte, bateu sim Tava apaixonado por mim Pelos seus cabelos começam os meus carinhos No seu corpo inteiro, eu busco os meus caminhos E até parece um sonho que virou verdade Pois o seu amor é só felicidade E até parece um sonho que virou verdade Pois o seu amor é só felicidade E até parece um sonho que virou verdade O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Então cadê você Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que não voltou pra me fazer sorrir Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Que não voltou pra me fazer sorrir Que não voltou pra me fazer sorrir Mas não faz mal Pois eu me calo Pois eu me calo Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Então cadê você Cadê você Cadê você Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que não voltou pra me fazer sorrir Agora não vou mais chorar Só porque você voltou Eu juro nunca mais brigar É imenso meu amor É imenso meu amor É imenso meu amor Por você Bem maior que tudo que existe Quero apenas lhe dizer O porquê Que eu fiquei assim tão triste Foi a solidão e a dor Que me fez compreender Para mim não tem valor A minha vida sem você A minha vida sem você A minha vida sem você É vazia Só existe pranto e saudade Agora que você voltou Que alegria Encontrei a felicidade Agora não vou mais chorar Só porque você voltou Eu juro nunca mais brigar É imenso meu amor É imenso É imenso meu amor É imenso meu amor Quero ver no seu rosto Meu sorriso alegre Quero esquecer da vida Pra viver o amor Lá fora a chuva está caindo E não vai parar Minha vida pode ter fim Quando o dia chegar Não precisa dizer nada Pra não se arrepender Tem certos momentos na vida Que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora Ainda não parou Peça pra que o dia não chegue Pois você me encontrou Esta noite Esta noite Você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita Pra nós dois Nem que seja dessa vez E nunca mais Só não quero deixar nada Pra depois Que o silêncio é melhor 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 Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois Esta noite você vai ter que ser minha Esta noite vai ser feita pra nós dois Nem que seja dessa vez e nunca mais Só não quero deixar nada pra depois 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 Encostei o meu carro na praça E você, um tanto sem graça, sorriu pra mim Sem querer eu olhei em seus olhos Sem saber segurei suas mãos E começou assim Um longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado pra lhe dizer Mas não quero deixar nada Mas não disse nada Encostei o meu corpo no seu E um novo desejo nasceu Entre nós dois Seus carinhos Seus carinhos Seus carinhos me deixavam louco Nosso tempo era curto e tão pouco E deixamos pra depois E deixamos pra depois Um longo silêncio entre nós A sua presença A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha guardado pra lhe dizer Mas não disse nada Preciso rever seu sorriso Seu sorriso um tanto sem graça Preciso voltar mais uma vez com você lá na praça Pra falar mais um pouco de mim Encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim Seu sorriso um tanto sem graça E adormecer assim E adormecer assim A sua presença calou minha voz E adormecer assim A sua presença calou minha voz Preciso rever seu sorriso um tanto sem graça Preciso voltar mais uma vez com você lá na praça Pra falar mais um pouco de mim Encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim 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 Ontem, antes de dormir, estava pensando em você. Hoje cedo, quando acordei, foi que pude perceber. O travesseiro molhado, pois com você eu sonhei. E até mesmo sonhando, senti saudade e chorei. E até mesmo sonhando, senti saudade e chorei. A sua ausência machuca, faz o meu corpo doer. Antigas lembranças ajudam, mas aumenta meu sofrer. Agora você não é minha, mas ainda sou de você. Meu coração não esquece, como é que eu posso esquecer? Meu coração não esquece, como é que eu posso esquecer? O tempo passa, eu espero, pois tenho esperança que um dia Ela que deixou tristeza, volte e me traga alegria. Os lençóis amarrotados, suados com o nosso calor Pra sempre vão estar molhados, molhados de gotas de amor Pra sempre vão estar molhados, molhados de gotas de amor O tempo passa, eu espero, pois tenho esperança que um dia Ela que deixou tristeza, ela que deixou tristeza Ela que deixou tristeza, volte e me traga alegria Os lençóis amarrotados, suados com o nosso calor Pra sempre vão estar molhados, molhados de gotas de amor Pra sempre vão estar molhados, molhados de gotas de amor Pra sempre vão estar molhados, molhados de gotas de amor Pra sempre vão estar molhados, molhados de gotas de amor Não choro Porque tenho a esperança Que você irá voltar Embora com você longe de mim Vou sofrendo e mesmo assim Eu estou a lhe esperar Relembro os momentos de ternura Nosso amor foi uma jura Que jamais irei pagar Depende de você O passado esquecer Sempre para mim regressar Eu tento esquecer Mas não consigo Pois esse amor é bem maior que eu Viver sozinho assim é um castigo Meu bem, meu coração ainda é seu Meu bem, meu coração ainda é seu Eu tento esquecer Mas não consigo Pois esse amor é bem maior que eu Viver sozinho assim é um castigo Meu bem, meu coração ainda é seu Meu bem, meu coração ainda é seu Meu bem, meu coração ainda é seu És tudo enfim que existe em mim Meu grande amor Já não suporto tantas lágrimas de dor Tudo é tão lindo em teu olhar Tudo é tão belo E todo amor que te dedico é sincero E tudo agora que eu tenho a dizer Sem teu calor Sem teu calor Meu grande amor Não sei viver Tudo eu te dou Até o céu e o infinito Não tem mais som Não tem mais eco O meu grito Não tem mais som Não tem mais eco O meu grito Tudo é tão lindo em teu olhar Tudo é tão belo E todo amor que te dedico é sincero E tudo agora que eu tenho a dizer E tudo agora que eu tenho a dizer Sem teu calor Sem teu calor Meu grande amor Sem teu calor Não sei viver Tudo eu te dou Até o céu e o infinito Não tem mais som Não tem mais eco O meu grito Não tem mais som Não tem mais eco Não tem mais eco O meu grito Não tem mais eco O meu grito Não tem mais eco Compreenderam que não existe Não tem mais eco Não tem mais eco O meu grito Não tem mais eco Não tem mais eco Se eu souber Se eu souber Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado Não teria acostumado Minhas coisas com você Até meu carro Já não tem velocidade Pois ele sente saudade E quando andava com você E quando andava com você Meu telefone Que sabia quase tudo De repente ficou mudo E mais nada quer dizer O meu relógio Sempre certo trabalhou Depois que ficou sabendo Nada mais ele marcou Se eu soubesse Que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não teria acostumado E as coisas com você Não teria acostumado E as coisas com você Não teria acostumado E as coisas com você me perder não teria acostumado minhas coisas com você não teria acostumado minhas coisas com você não, não teria acostumado minhas coisas os anjos estão voltando vem pra dizer que Deus está chegando os anjos estão voltando vem pra dizer que Deus está chegando eu vejo uma esperança no infinito um caminho tão bonito por onde ele vai passar eu escuto uma canção anunciando nosso pai está chegando ele vem pra conversar eu preciso estar presente nessa hora pois quando ele for embora vou pedir pra me levar eu preciso estar presente nessa hora pois quando ele for embora vou pedir pra me levar os anjos estão voltando vem pra dizer que Deus está chegando os anjos estão voltando vem pra dizer que Deus está chegando tanta gente falou que ele não voltava mesmo assim eu esperava pois ele prometeu voltar tanta coisa se falou na sua ausência quero ver se na presença vão ter coragem de falar eu preciso estar presente nessa hora pois quando ele for embora vou pedir pra me levar eu preciso estar presente nessa hora pois quando ele for embora vou pedir pra me levar os anjos estão voltando vem pra dizer que Deus está chegando os anjos estão voltando vem pra dizer que Deus está chegando os anjos estão voltando vem pra dizer que Deus está chegando os anjos estão voltando vem pra dizer que Deus está chegando os anjos estão voltando não chore não pense eu estou aqui e daqui não saio sem você hoje eu sei o que ontem passei longe sem te ver só agora eu fui compreender que sem você sou planta sem raiz veja que a saudade superou toda maldade vem comigo ser feliz e pra começar eu já terminei de pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passei hoje eu sei o que ontem passei longe sem te ver só agora eu fui compreender que sem você sou planta sem raiz veja que a saudade superou toda maldade vem comigo ser feliz e pra começar eu já terminei de pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passei que sem você sou planta sem raiz veja que a saudade superou toda maldade vem comigo ser feliz está fazendo tanto tempo que eu não te vejo você não imagina como eu ando triste mas qualquer um dia desses a gente se encontra pra falar do passado e do que ainda existe que saudade de você que saudade de você às vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia nosso amor era grande só existia um caminho um dia sem dizer a razão você foi embora não quis nem saber eu fiquei tão sozinho que saudade de você que saudade de você mas ainda resta esperança de você voltar que isso aconteça e eu vivo pedindo quero nesse dia esquecer esse tempo sofrido mostrar meu sorriso ver você sorrindo que saudade de você 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 que saudade que saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo seu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os lugares Em todos os bares No brilho da lua Meus olhos procuram Achar seu sorriso Por toda a cidade Nem mesmo sozinho Consigo fugir Dessa minha saudade Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na minha vida Não sei tirar você Não sei tirar você Não sei tirar você De tudo que eu tenho Me deixando louco Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na minha vida Não sei tirar você E nada mais Nossos dias vão passando E você sempre deixando Tudo pra depois Todo dia a gente ama Mas você não quer deixar nascer O fruto desse amor Não entende que é preciso Ter alguém em nossa vida Seja como for Você diz que me adora Que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Você diz que me adora Que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Então eu quero ver você Esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Quando você foi embora, juro que eu não pensei que doesse tanto assim, seu adeus. Quando você foi embora, juro que eu não pensei que doesse tanto assim, seu adeus. Quando você vai voltar, isso eu não sei dizer, só sei que às vezes choro por você. Quando você vai voltar, isso eu não sei dizer, só sei que às vezes choro por você. Ah, por você. Ah, por você. Não, eu não posso acreditar que você queira ficar pra sempre longe assim. Não, você é tudo o que eu quis, só você me faz feliz. Por favor, volte pra mim. Não, eu não posso acreditar que você queira ficar pra sempre longe assim. Não, você é tudo o que eu quis, só você me faz feliz. Não, você é tudo o que eu quis, só você me faz feliz. Por favor, volte pra mim. Ah, 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 volte pra mim. Quando fico sozinho Me desligo de tudo Não sei o que faço Só me sinto feliz Quando estou em seus braços Só me sinto feliz Quando estou em seus braços Não suporto mais viver longe dela Não aguento mais, eu vou morar com ela Não suporto mais viver longe dela Não aguento mais, eu vou morar com ela Não suporto mais viver longe dela Não aguento mais, eu vou morar com ela Todo mundo acha que eu não devo ir Minha família Pensa até que eu enlouqueci Mas agora eu sei que mais nada adianta Estou muito na dela E por mais que me esforce Eu não vivo sem ela E por mais que me esforce Eu não vivo sem ela Não suporto mais viver longe dela Não aguento mais, eu vou morar com ela Não suporto mais viver longe dela Não aguento mais, eu vou morar com ela Não suporto mais viver longe dela Não aguento mais, eu vou morar com ela Não suporto mais Não suporto mais viver longe dela Não aguento mais, eu vou morar com ela Não suporto mais, eu vou morar com ela Primeira e quem tem a ordem, a ordem, a ordem, a ordem, a ordem. Primeira e quem tem a ordem, 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 a ord E aí E aí E aí E aí E aí Tem a ordem aos quatro com Tchau! A ordem, a ordem, a ordem, a ordem Primeiro aí que é